Ele explica o que é juventude Meu irmão, meu irmão Vou tocar o som que eu descobri Meu irmão, meu irmão Vou tocar o som que eu descobri Adumpera, adumpera, adumpera Adumpera, adumpera, adumpera Adumpera, adumpera, adumpera Pra fazer, pra fazer, pra bom Adumpera, adumpera, adumpera Adumpera, adumpera, adumpera Adumpera, adumpera, adumpera Pra fazer, pra fazer, pra bom Meu irmão, meu irmão Vou tocar o som que eu descobri Livres! Adumpera, adumpera, adumpera Tchau, tchau.